Uma ação de combate ao trabalho escravo resgatou cinco pessoas no Rio de Janeiro em duas empresas, uma do setor alimentício e outra de importação. As denúncias são a principal forma de orientar as ações de fiscalização. O denunciante pode buscar ajuda nas superintendências do Ministério do Trabalho e Previdência Social pelo telefone 158 e também pelo DISC-100. Constatada a violação, o trabalhador resgatado tem direito a três parcelas do seguro-desemprego. E vale lembrar que nesta quinta-feira é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.